Música Meu nome é Rogério Corrêa, roteirista e diretor de Crenac, produzido pelo Itaú Cultural. Música Crenac foi concebido como um filme em deslocamento pela região do Vale do Rio Doce, ocupada pelo povo dessa etnia desde tempos ancestrais. Música O Atô é o grande rio, o grande pai. Música E as pessoas conhecem o Rio Doce. Música Mexer no Atô no Rio Doce é mexer com o ente sagrado. Ele tem um outro lugar na vida do povo Crenac. Ele está sofrendo impacto desde o início do século XX. E quanto mais empreendimento, mais essa relação com o sagrado, ela fica prejudicada. Música O Rio Doce representa o centro da existência daquele povo. Por isso, ele é um dos personagens principais do documentário. O envenenamento do rio pelos rejeitos de minério da barragem de Mariana é um dos aspectos fundamentais do trabalho, pois mudou radicalmente a vida do grupo e de toda a população da região. Para tanto, utilizei várias técnicas de movimentação de câmera e fiz travelings a partir de carro, trem, barco e drone. Mas, na verdade, o nosso povo se autodenomina Borum, que significa ser humano, a essência do ser humano. Era uma grande nação de Borum, falando a mesma língua, mas com costumes diferentes, porque cada região tinha um contexto diferente. Com as guerras, o povo veio diminuindo até sobrar, hoje, o meu povo Krenak. Outra coisa que quis ressaltar foi a identidade cultural. E as canções deles, em língua original, compuseram a trilha musical do filme. Eu, a minha família, a gente decente desses grandes líderes aí. Krenak significa cabeça na terra. Kren é cabeça, nak, terra. Krenak significa cabeça na terra. Aqui a gente está de frente a um município chamado Tumiritinga. Era uma região de bachada e também de algumas corredeiras em que o nosso povo pescava e caçava aqui. Hoje a gente vê terra pra gado, pra café, como a gente observa aqui. Mas antigamente isso aqui era tudo mata, mata atlântica mesmo. Era um rio de águas claras, não tinha essa cor vermelha. O nosso atu nem sempre teve essa cor de poluição aí não.